O vídeo muito esperado vai ser agora, então não perde esse vídeo. Já deixa logo o like pra ajudar um amiguinho aqui, imigrante, pra continuar fazendo vídeo pra vocês e ser assessorado de vocês gratuito aqui em Portugal. Meu nome é Rico Carvalho, mais conhecido como Rico Portugal. Me segue no Instagram, porque qualquer dúvida direta é só falar comigo no Instagram que eu ia responder vocês. Então, o vídeo da minha passagem... Quanto foi minha passagem? Quanto eu paguei pra vir em Portugal? Minha passagem foi R$ 2.900. Eu comprei uma representante que mora aqui em Portugal, que ela faz esse processo, ela trabalha vendendo passagem pra brasileiros, pra outros lugares, de outros países. Então, é muito importante você ter esse contato, tipo, ter essa pessoa, essa ponte e eu pra indicar a pessoa acertar pra vocês. Eu não tô ganhando nada com isso, gente. Não é de serviço, né? Eu tô só indicando porque quando eu procurei, eu também queria ter a certeza da pessoa que poderia me ajudar. Então, essa pessoa me ajudou muito. Fala no Instagram comigo que eu vou passar o contato dela pra vocês. Faça a cotação de vocês, compre antecipadamente, que é mais barato. Sempre passar as vestes sempre assim. Eu comprei minha passagem de Recife pra Portugal, no TAP, Lisboa. Foi R$ 2.900. Então, por que foi só isso e, ao mesmo tempo, caro? Eu comprei, que nem eu falei no meu vídeo do cronograma, do planejamento pra vir em Portugal. Eu desci tudo muito em cima da hora. Então, eu tive um mês antes pra comprar a passagem. Isso é pra R$ 2.900. Depois, foi em novembro aí que eu comprei. Em novembro que eu comprei. Na época que a pandemia tava querendo acabar, as coisas voltavam ao normal. Eu comprei logo. Então, foi R$ 2.900, comprei só a ida. Por que? Ela compra a ida e emite a volta. A volta, ela cancela no mesmo dia. Não é a volta ali, ali, que vai você revoltar. Tudo ali é fictício, né? Então, a passagem foi de R$ 1.900 à vista. Se for dividir, fica o dobro. Passar em cartão, fica o dobro. E só a ida. Lembrando que é só a ida. Então, esse contato, gente, é muito importante pra vocês. Porque, tipo, é um contato de confiança. Ela tem no Instagram dela relatos de outras pessoas que vieram, que foram com ela. E, tipo, tem eu, né? Eu tô aqui em Portugal e tô passando tudo pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que tenha sido útil pra vocês. Mais alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo todo mundo.